Este ano quero paz no meu coração, quem quiser ter um amigo que me dê amor. Nenhum ano será realmente novo se continuarmos a cometer os mesmos erros dos anos velhos. Que neste novo ano você esqueça tudo aquilo que não deu certo, apague e recomece. Esqueça o que ficou, a culpa, a falta de planos, esqueça a dúvida, o que foi quase engano. Apague e recomece, é sempre hora de mudar, de virar a página e se reinventar. Mesmo que doa, aprender não é processo à toa. A todos, um feliz 2019. São os desejos de Central Adestramentos Escola em Arapongas e Astorga. Através de seu diretor, Osmair Manchope, a todos os seus clientes, parceiros, amigos e fornecedores. E me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Oh, acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Meu irmão Se foi São os desejos Enquanto o tempo Se foi Obrigado.